Tenho falado aqui sobre crescer na nossa profissão. Tenho falado sobre motivação, sobre determinação. Tento mostrar um caminho para crescermos na nossa área. O que busco aqui são pessoas que sonham, que desejam alcançar patamares mais elevados. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem, mas temos que saber que podem acontecer. Na última live, falei sobre o mercado do artesanato, que é gigante e fatura milhões. Será que nós, artesãs, estamos ganhando o que é possível nesse mercado gigante? Ou só movimentamos esse mercado comprando materiais, gerando fortunas que ficam na mão de alguns? Será que estamos aproveitando todas as possibilidades que esse mercado oferece? Acredito que não. Existem muitas pessoas que gostam de comprar materiais e não sabem usar. Não testam as inúmeras possibilidades que essa fartura de materiais proporciona. E aí começam as reclamações. Que está difícil, que não está vendendo. Mas será que o seu produto é atrativo e bonito? Será que você está mostrando o seu produto da melhor maneira possível? Existem muitas pessoas que vendem muito e a pergunta é, por quê? São vários fatores. A grande diferença é que alguns se dispõem a investir no seu negócio. E tratam o artesanato como um negócio. Investem o seu tempo e a sua energia nisso. Agora, se você pinta de qualquer jeito, não dá atenção aos acabamentos, não se preocupe em produzir e divulgar, mesmo tendo a internet aí à disposição para você mostrar o seu trabalho, não reclame. Simplesmente admita que você não está fazendo o seu melhor. Simplesmente admita que você não está fazendo o seu trabalho.